Assim como em qualquer coisa na vida, para fazer a lei da atração funcionar, primeiro devemos nos preparar. Pega só o raciocínio. Um bebê não nasce sem que antes seja gerado e carregado no ventre de sua mãe. Uma casa não fica pronta sem que antes haja um projeto, uma aprovação, a construção. Um estudante não se forma na faculdade sem que antes passe pelo ensino médio e fundamental. E é exatamente isso que muitas pessoas ainda não conseguem compreender sobre co-criar. Muitas vezes, de maneira subconsciente, nós acabamos seguindo alguns passos e até concretizando alguns desejos. Mas eu tenho certeza que tendo clareza disso, descobrindo de maneira bem consciente, seguindo esses sete passos fundamentais para manifestar, sua mente se abrirá de tal forma que os seus sonhos vão se manifestar muito mais rápido. Bom, nessas últimas semanas, eu conversei com várias pessoas, ouvi várias histórias, relatos e acabei conectando com as minhas próprias experiências. Fazendo isso, encontrei pontos em comum entre eles, para assim criar uma ordem correta de pensamentos, decisões e estratégias. Chegando assim nas atitudes necessárias para vocês co-criarem de maneira muito mais eficiente. Então vem comigo até o fim, porque as informações de hoje vão te ajudar a se relacionar muito melhor com a lei da atração. Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Joga Pro Universo. Jéssica Denz aqui e é uma alegria enorme recebê-los em nosso canal. Se você é novo por aqui, eu gostaria de convidá-lo a se inscrever em nosso canal para acompanhar os vídeos semanais sobre lei da atração, desenvolvimento pessoal e frequência de sons minorais. E se você já é inscrito por aqui, eu gostaria de deixar o meu muito obrigada. A sua presença nos ajuda a crescer essa corrente em torno de ideias engrandecedoras que auxiliam a evolução da humanidade. As visualizações, curtidas e comentários de vocês nos ajudam muito a espalhar essas mensagens. Ajudando assim as pessoas a terem mais fé e esperança em dias melhores. E eu ainda creio que compartilhar é receber em dobro e que não existem acasos no plano superior. Então o fato de você estar aqui agora, nesse momento, de coração aberto para assistir esse vídeo e ouvir a mensagem que eu tenho para dizer, já é um sinal que você deve assisti-lo. Porque de fato, essa mensagem é direcionada para você. Vamos começar então com os fundamentos de como manifestar algo através de sete passos. Organizando os sentimentos para ser um co-criador de sucesso. Pois tudo o que é real e palpável, um dia já foi uma fagulha de ideia. Passo número 1. Clareza. Definir o que quer e ser claro sobre todos os seus desejos é o ponto base. Indo do mais simples ao mais complexo. Do menor ao maior. Do superficial ao profundo. Quando você identifica com clareza, você pode começar a seguir a busca. Passo número 2. Conexão. Depois de descobrir o que você quer em diferentes níveis na vida, é a hora de se conectar com o universo. Essa conexão deve ser feita através da seguinte afirmação. Universo, eu aceito o seu direcionamento. Inclusive, se você quiser começar a ativar essa energia, já escreva aqui embaixo essa afirmação nos comentários. Enviando assim o comando para se conectar. Em seguida, recorra a alguma prática pela qual você consiga elevar seus pensamentos. Seja através da oração, da meditação ou da visualização. Passo número 3. Organização. Você precisa organizar a sua vida. Sua vida é formada por reflexos do seu espaço físico, do seu espaço mental e do seu espaço espiritual. Todos, em conjunto, criam uma onda energética que refletem uns nos outros. Então, antes de se apressar em dar passos em determinada direção, primeiro você deve se organizar. Criando assim o espaço e o tempo necessário para essas novas experiências chegarem em sua vida. Enquanto isso, aprecie a beleza das pequenas e rotineiras coisas do dia a dia. Passo número 4. Abertura. Abre espaço. E se você quer receber algo, primeiro aprenda a conceder e compartilhar. Esse é o movimento da abertura energética, que gera fluxo em ambas direções. Respeitando as proporções do que é emitido versus o que é recebido. Então, tudo aquilo que pesa, que já não faz mais parte, que virou o acúmulo, você deve deixar passar e se libertar. Deixe ir e dessa forma haverá espaço para o novo, para a manifestação. E o seu desejo terá o ambiente propício para se manifestar. Passo número 5. Agradecimento. Gratidão sempre, pois a gratidão é a maior força da cocriação. Agradeça ao universo, não só por aquilo que você já tem, mas também por aquilo que ele está trazendo para a sua vida. Abra-se para receber. Alegre-se na espera da manifestação. Abrace as bênçãos do Criador, mesmo que ainda você não consiga enxergá-las no mundo físico. Passo número 6. Elevação. Atente-se às energias e busque elevar as vibrações em torno de você. Esteja com pessoas que vibrem alto. Vá a lugares que façam você se reenergizar e se recarregar. Pratique o hábito de sorrir. Sim, o sorriso pode trazer a alegria para dentro de si. Pratique exercícios, esteja em movimento e ouça músicas felizes. Nunca se esqueça que tudo está conectado. E cada pequena decisão tomada se torna o resultado de um todo, que no caso é a sua vida. Número 7. Perseverança. Confie no processo e acredite que milagres acontecem. Entre no fluxo da preparação, buscando informações, absorvendo e aplicando em forma de prática. Utilize todo o seu conhecimento adquirido em seu favor. E quando você estiver pronto para receber, ficará surpreso com a magnitude da cocriação. Com todas as surpreendentes realizações depois dessa jornada interior. Tudo o que acontece tem efeito direto para chegar no destino final. Até mesmo os não que recebemos ao longo da jornada. Eles não significam fracasso de forma alguma, mas parte imprescindível no processo de manifestar. Portanto, insista, persista e risque a palavra desista. Agora me conta aqui, o que você já sabia antes de assistir esse vídeo de como manifestar através de 7 passos? E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar com as pessoas que você ama. Obrigada por assistir até aqui. Até a próxima e joga pro universo! Obrigada por assistir até aqui.